Antônio Victor Feitosa de Oliveira, de 18 anos, foi abordado no momento em que saía de um matagal com um capacete na mão na Folha 33, na Nova Marabá. O jovem foi preso por policiais militares acusados de roubar uma motocicleta. No momento da abordagem, Antônio deu vários nomes falsos para a polícia, mas em determinado momento acabou contando o nome verdadeiro e confessando que teria roubado a motocicleta juntamente com o comparsa. Após confessar o crime, Antônio Victor informou onde seu comparsa estaria juntamente com o veículo. No local, os policiais não encontraram a pessoa denunciada e nem a motocicleta, mas apreenderam um simulacro de arma de fogo. Embora em sede policial ele tenha alegado que quem roubou a motocicleta foi um amigo dele, mas ele apontou onde estava o veículo e no interior de sua residência a polícia se deparou com um simulacro. O próximo passo é identificar o coautor desse crime e também verificar a vida pregressa dos envolvidos. O veículo foi encontrado pelos militares nas proximidades da Praça da 33. O jovem foi apresentado na seccional urbana e está preso à disposição da Justiça. Opoio Opoio Opoio